Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou pintar um livro que eu comprei, um livro diferente. Porque ele não é qualquer livro, ele é um livro especial. Pelo menos é o que tá falando aqui, ó. Esse não é qualquer livro de colorir. O que você está segurando é um portal mágico recheado de fortes escondidos, criaturas assustadoras e perigos. Perigos desconhecidos. E aí fala aqui embaixo pra você se preparar. Bom gente, vamos ver o que tem nesse livro. E tudo isso me custou 17 dólares. Que maravilha, muita aventura por 17 dólares. A capa me chamou bastante atenção. Eu confesso que eu dei uma olhadinha assim, bem de leve dentro. Eu comprei no supermercado, tá gente? No Walmart. Aí eu pensei, nossa faz muito tempo que eu não pinto um livro no canal, né? Ainda mais esse que é um livro cheio de coisas diferentes. Por que não levar? Vamos ver as ilustrações. Vou estar falando aqui pra você tomar cuidado, porque esse livro é muito perigoso. De cara a gente vê uma ilustração aqui super cheia de detalhes. E o forte que eles se referem é isso aqui, gente. Isso aqui eles estão chamando de forte no livro, tá? Eu até dei uma pesquisada aqui no Google Tradutor. O que seria um forte? Não é um homem forte. É como se fosse um castelo, alguma coisa assim. Aqui temos vários cogumelos. Tem umas criaturas spooky, né? Assustadoras. No caso, são essas assustadoras criaturas esquisitas. É um desenho por página, gente. Olha que legal. Isso aqui eu achei muito legal mesmo. Porque aí você não suja a folha de trás, né? Você não perde o desenho de trás. Mas eu acho que todo livro novo tinha que ser assim. Porque a gente sempre pinta o desenho daqui e o de cá se perde. Não é o caso desse, olha só. Esse aqui eu achei muito legal. Porque tem aqui um ETzinho tomando uma soda de bota de cowboy. Muito chique. Aqui a gente tem uma pinhata com um jacaré de verdade. Um monstro que é tipo uma bruxa de árvore. Gente, que criatividade tem esse artista. Esse aqui é o Ghost Shrimp. Pra quem quiser saber quem desenhou esse livro. Ghost Shrimp. Que seria tipo um... Shrimp é aquela baratinha do mar, né? Falam que... Gente, eu esqueci o nome de shrimp em português. Meu Deus do céu. Camarão. Dizem que o camarão é a barata do mar, sabia? Quando me passaram essa informação, eu nunca mais quis comer camarão na minha vida. E eu amava camarão. Agora, toda vez que eu vejo um camarão, eu penso. Barata do mar. Eu não consigo comer. Então, seria... O nome do artista seria Fantasma Camarão. Ó, inclusive tem um fantasma aqui. Tem uma árvore com um macaco. Maluco. Um cemitério. Gente, que ilustrações legais. Eu nem sei qual que eu vou escolher. Nossa, essa daqui tá cheia de detalhes. Ó, tem um alienigenazinho aqui, minúsculo. Uma barata gigante, formiga. Sei lá o que que é isso. Uh! Aqui, ó, é pra você desenhar a sua própria floresta. Que legal isso, gente. Esse é o primeiro livro que te incentiva a desenhar também, né? Gente, são muitas ilustrações e muitas ilustrações lindas. Uau! Olha essa que linda. É tipo um capeta saindo de dentro do... Como chama esse negócio que põe água? Que a Samara foi jogada lá? É... Poço. Aí tem uma cobra aqui, ó, querendo comer os ovos do bicho. Um corvo. Nossa, esse aqui foi um dos meus favoritos. Macabro. Bebezinho subindo numa árvore. Tem um aqui que nem tá subindo. Gente, que legal esse livro. Então, esse aqui eu acho que é o livro mais doido que eu já comprei. Sem sombra de dúvidas. Ó, esse aqui me passa uma sensação de vazio. Paz. Aquilo que a minha mente nunca fica. Minha mente nunca fica assim, gente. Tá, aqui é uma escola. E aqui tem como se fosse uma fuga da escola, ó. E aí eles fogem pra uma coisa muito mais legal, ó. Que aí tem aqui um castelninho, coqueiro, dinossauro. Dá pra você ir pra outro planeta. Olha que interessante. Umas coisas malucas. Ai, esse aqui é muito legal também. Alienígena tomando banho numa banheira alienígena. Aí aqui você tem que desenhar a sua própria criatura assustadora. Ai, que legal. Aqui um karaokê de alienígena. Mosquito bombado, né, gente? Por que não? Meu, que legal. Muito legal. Às vezes a pessoa, ela não faz uns desenhos assim tão detalhados, né? Cheio de rachura e muito dinâmico. Mas ela é super criativa, né? Isso é uma coisa muito legal. Às vezes você não gosta tanto de desenhar, fazer desenhos super detalhados. Mas você é criativo. Se você desenvolve um estilo seu, você pode fazer uns desenhos assim, gente. Tá super pra trabalhar. Tem muito mercado pra isso, sabe? Pra esse tipo de ilustração. Aqui você desenha o seu próprio UFO. Seria a sua nave espacial. Ah! Meu, que livro grande. Tem muito desenho mesmo, gente. Real. Real. Olha esse jacaré maluco. Ai, olha que meigo aqui. O pai e o filho alienígena saindo pra caçar. Isso aqui tá me lembrando aquele bicho lá do He-Man. Aqui você desenha o seu próprio fantasy forte. Que seria, tipo, o castelo. Como se fosse um castelo, gente. É um forte, sabe? Não sei explicar direito. Como se fosse uma construção. Nossa, quanta coisa. Quanta coisa. Vamos ver o último desenho. Tchan, tchan, tchan. Uh! Que bonito. Ah, esse é o último, gente. O último desenho. Agora eu vou escolher o que eu quero pintar. Quero pintar um bem, assim, doido. Cheio de cor. Eu amo pegar esses livros novos, assim. Eu acho muito relaxante. Eu acabei de tomar um banho, gente. Eu fui pra academia hoje. Já almocei, então eu tava precisando, sabe? Vim aqui sentar, conversar com vocês e pintar um desenho. Fazer um vídeo, assim, mais tranquilo. Literalmente, esse desenho aqui tá representando o como eu deveria estar. Que eu tô precisando. Não como eu deveria estar. Gente, eu gostei muito desse. Quem achou que eu ia pintar outro não me conhece. Tá muito engraçado. Tá, pra não estragar esse desenho aqui, eu vou colocar uma folha de sulfite. Porque eu realmente amei muito esse livro. Gente, eu escolhi esse desenho aqui porque ele é grande. Dá pra vocês visualizarem bem. E também ele tem bastante detalhes. Tipo, os blocos. Também gostei desse bicho aqui. Achei ele bem assustador. É um livro meio de terror, né? Amo corvo. E tem muito detalhezinho. Que dá pra gente brincar bastante com as cores. De materiais, ó. Eu vou utilizar hoje as minhas cupiques. E vou usar também meus lápis de cor da Posca, tá? Tô com outro livro aqui que dependendo das cores que eu usar, eu vou passar uma sensação pra vocês. Então aqui, esse aqui é um tipo de cor que eu acho que não ficaria legal. Isso aqui eu nem sei o que significa. Mas são cores tipo de sementes, ó. Plantas. Esse aqui eu já acho que ficaria legal, né? Faz tempo que eu não uso esse livro aqui. E ele é muito interessante. Ó, cores urbanas também. Acho que não fica legal. Quebra muito essa magia, né? Que tem esse livro. Esse livro, ele é um livro, assim, bem... Se eu quiser outra proposta, que não seja super colorido, também dá, ó. Tipo, se eu usar uns tons assim. Olha como eu vou passar uma sensação totalmente diferente da capa do livro. Ah, gente, eu poderia tentar fazer uma coisa bem diferente disso aqui, super colorido também, né? Uma coisa mais... Não posso dizer... Mais oposta. Ó, isso aqui já me interessou. Não é uma tabela de cores que eu costumo usar nos meus desenhos. Eu poderia usar até pra estudar, ó. Ó, isso aqui passa a sensação de encorajamento, proteção, cuidado. As cores são quentes, são invitativas. Mas não sei, pessoal. Eu acho que não combina com a ilustração, né? Porque isso daqui não tá nada invitativo. Sei lá. Tropical. Também acho que não. Rich. Também acho que não é o caso. Playful. É, ó, tem até, tipo, um parque de diversão aqui. Tanto é, pessoal, que o parque de diversão, ele é bem, né? As cores bem, assim, chamativas. Os brinquedos, né? Ai, corzinha chata de escritório. Ninguém merece. Powerful. Ó, verde e amarelo, gente. Olha como é powerful. Super poderoso. Amarelo, preto e cinza. Isso aqui é cor de super-herói, né? Ó, pode ver. Romântico. Eu me lembrei da Maria Joaquina. Ele é tão romântico. Isso é tão romântico. Não é Maria Joaquina? Era aquela menina lá, lembra, gente? O carrossel super antigo. Nostalgia. Ai, não sei se eu vou usar esse livro. Eu tô perdendo a paciência. Brincadeira. Deixa eu ver. Eu queria alguma coisa. Ó, glamorous. Acho que não combina, né? Olha. Gente, active. Olha isso aqui. Que são aquelas cores bem... De tênis, né? De academia. Tem essas cores bizarras. Eu não uso, não. Mas tem, ó. Ó, uma coisa natural. Se eu usasse cores assim, ó. Neutras. Seria muito diferente, né? Mas eu acho que não combina com esse tipo de ilustração. Em sem fazer. Em vez de eu ter um negócio tudo colorido, gente. Que eu tô aqui decidindo as cores com vocês, tá? Por isso que eu peguei a ajuda desse livrinho. Eu poderia colocar tons de verde. Que eu vi aqui, ó. Que bonito. Eu acho que ia super combinar. Vários tons de verde. E essa criatura em especial de outra cor. As criaturas em especial de outra cor. Acho que ficaria legal. Bom, pra essa ilustração foi o que eu mais, assim, acho que vai combinar. Uma coisa muito legal desse tipo de livro é a gente estudar também cores, né, não? Pra gente pintar as nossas ilustrações. Não fazer uma bagunça. Eu preciso me organizar mais com essa coisa de pintura. Que às vezes eu acho que eu peco um pouco. Eu vou pegando a cor que eu fico, sabe? Emocionada. Ah, essa cor é bonita. Vou pôr. Essa cor tá bonita. Vou pôr. E nem sempre é assim. Ó, como eu quero fazer verde, eu vou separar aqui todos os meus verdes. Enquanto eu separo os meus verdes, você vai deixando seu like, por favor. Tá? Que é super importante. Se você quer que esse canal continue, você precisa apoiar. Deixando o like, regando a plantinha do engajamento. Ó, gente. Tá vendo? Já tô tendo um vislumbre aqui. Eu adoro essas canetas porque elas têm essas corzinhas assim, ó. E a gente consegue ter um vislumbre do que vai ficar o desenho completo. Aí imagina, gente. Depois eu venho aqui, ó, com o vermelhão. Pá! No meio. Vai ficar uma coisa interessante, né? Tô separando um montão porque a maioria tá seca e eu não tenho recarga. Então, eu vou ter que ver aqui o que eu vou fazer. Eu preciso comprar mais recarga de copixos sim, gente. Então, separei todos os verdes. Fica uma coisa interessante. Árvore verde, acho que não, né? Mas eu posso fazer... É, eu vou pintar o que eu quero de verde primeiro. Tipo, esse verde aqui, ó. Green Bees. Eu achei ele muito interessante. Vamos começar a pintar com ele. Essa árvore aqui. Ó, gente. Essa aqui é uma das únicas copiques que eu tenho daquela copique antiga, sabe? Coloca o nome na tela, amor. Porque eu esqueci o nome dela. Porque são três tipos de copique. Tem essa copique quadrada. Daí tem essa daqui que é sketch. Ah, essa aqui é... Só tá escrito copique, ó. Essa tá escrito sketch. E tem assim, ó, que é redondinha. Cadê ela? Ó, pra você que é um noobzão e não sabe nada de canetinha, tá aqui a diferença. Eu tenho poucas dessas. Ela é muito boa pra preencher, assim, coisa bem sólida. Porque ela não tem ponta de pincel. E ela preenche, assim, muito bem, ó. Ela tem uma ponta chanfrada e a outra ponta é fina. Então, é isso, basicamente. Fazer um sombreadinho aqui. Olha, eu acho que essas cores, assim, usar bastante tons de verde nesse desenho vai ficar legal. Se der o efeito que eu tô imaginando aqui na minha cabeça, eu acho que vai ficar belíssimo. Tá, eu quero mais verde. Quanto mais tons de verde eu usar aqui, eu acho que mais exótico vai ficar, entendeu? Esse aqui é um tipo de livro que dá pra você até destacar ele. Enquadrar algumas artes se você for dark. Gostar de... Não dark, assim, sabe? Mas se você for uma pessoa biloló das ideias igual eu. Quem aí é biloló? Comenta. Eu sou o biloló. Ai, que besteira, ó. Uma cupique seca. Todas as cupiques secas eu vou pôr pra cá. Sabe por que tá assim, gente? Por quê? Eu fui fazer o tour aqui pelo estúdio. Quem lembra? Eu fiz esse ano, na real. E aí, pessoal, eu coloquei todas as cupiques que estavam secas aqui nessa estante que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse porta-caneta pra ficar cheio. Mas só metade dele eu tenho recarga, entendeu? Eu ia comprando aos poucos. Eu já tinha separado as que estavam sem recarga, né? No caso, as secas. Estão precisando comprar recarga. Das que eu tenho recarga. Só que como eu quis, né, deixar bonito, assim, visualmente falando, eu acabei misturando tudo pra mostrar o estúdio pra vocês, né? E aí agora eu tenho que separar de novo as que não tem recarga pra eu poder chegar lá na loja e... Ah, é essa aqui. Gente, eu sempre procrastino muito, meu. Pra separar as canetas que eu preciso comprar, sabe? As recargas. Nossa, eu não sei por que eu faço isso. Vocês são assim também, gente? Com coisas bestas, às vezes, sabe? Você fala, poxa, eu poderia, sabe? Já tá bem mais adiantado nisso. Ou poderia ter resolvido isso aqui já há muito tempo. E eu não resolvo porque, eu não sei, mas algum nó fica na minha mente e eu não consigo resolver. Ai, é muito ruim isso. Não faço isso. Mas, enfim, eu acho que eu tô pecando um pouco aqui nos verdes. Tô misturando. Tem muitos verdes parecidos aqui. Olha, deu uma borrada aqui. Tudo bem. Tô achando que tem muito verde parecido. Tô passando vários verdes e nenhum tá dando aquele tchan que esse aqui deu. Ai, ai, ai. Peguei verde demais, no fim das contas. Não precisava disso. Tem alguns que eu gostei mais. Mas, vou separar aqui. Ficou com um efeito mais bonito em cima, assim, né? A folhinha. Melhor que esse monte de cor misturada. Com esse efeito degradê, eu achei que ficou bem mais legal. Inclusive, eu gostei tanto desse efeito que eu vou usar ele aqui nessa parte todinha aqui embaixo. Por isso que essa caneta aqui é boa. Porque vocês vão ver pra preencher aqui. Olha como é rápido. Você passa uma vez só. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Já preenche de uma forma super sólida. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essas canetas Copic, aliás, uma pintura com essas canetas Copic, eu achei que o desenho tinha sido pintado digital e impresso. Que foi um desenho que o meu marido me deu. Do Luffy. E aí, eu... Eu nem sabia que existia, gente, uma caneta que preenchia assim tão bem, sabe? Quando eu fazia ETEC, eu já fiz ETEC de comunicação visual. A gente tinha que fazer, às vezes, umas pinturas com marcador. E o marcador que o professor recomendava pra gente comprar, né? Que todo mundo usava, era o marcador da Magic Color. Mas assim, gente, ele borrava muito. Ele estourava, sabe? Demais. Ele tinha um cheiro super forte e ele não ficava com esse... Não ficava smooth o suficiente, sabe? Assim, bem... Como eu posso explicar? Não ficava super lisinho. Não ficava homogêneo. Essa é a palavra. E não ficava assim como fica uma Copic. Hoje em dia, já existem vários marcadores, né? Que são similares. Tipo assim, qualidade até bem próxima. Mas a Copic ainda tem essa vantagem de ser recarregável, né? Apesar da recarga não ser muito barata. Uma vantagem porque também você não desperdiça, né? A caneta, não polui tanto o ambiente. Ela é eco. Tá, eu vou tentar fazer esse degradê aqui, ó. Que eu fiz aqui, que eu achei que ficou bem legal. Só que pra isso... Eu preciso dar essa caneta pra ir reforçando, ó, gente. Pra ficar mais esmulto. Eu passo por cima, assim que eu faço o degradê. Acho que eu esperei até secar demais. Olha que legal. Ai, ficou lindo. Nossa, eu preciso comprar mais essas canetas Copic original, viu? Porque elas são bem brutas pra pintar, assim, parte grande. E elas são muito boas. Essa daqui já tá secando. Deixa eu ver se tem uma recarga. Ah, eu tenho recarga. Yes! Vou recarregar ela. Ai, pingou. Quando pinga assim, é porque carregou. Só que eu acho que eu coloquei um pouco demais. Então, é bom você esperar um pouquinho antes de já começar a pintar. Então, pode borrar teu desenho. Ai, gente, não! Mesmo eu colocando a folha aqui, ó, deu uma vazada no outro desenho. Mas tudo bem. Não perdi o desenho. Acho que é porque a folha escapou um pouco. Tem que tomar cuidado. Por estarem com estrelas aqui, pessoal, me caiu a ficha que pode ser noite. Mas eu acho que se eu pintar de azul escuro, não vai dar o efeito que eu quero, sabe, no desenho. Talvez, como é um desenho maluco, eu faço uma noite de outra cor, sei lá. E aí, como eu usei esses verdes aqui pra fazer os elementos de natureza, eu vou usar outros tons de verde. Ah, ainda falta esse aqui, peraí. Pronto. Pra fazer as pedrinhas e tal, e aqui em cima, eu também quero manter tudo verde. Só que eu vou usar outros tons de verde pra diferenciar. Não fica uma coisa muito confusa. Eu vou usar uns verdes mais escuros. Esse aqui, acreditem em mim. Apesar dele parecer um cinza, ele é um verde, tá? Eu não sei como isso foi acontecer, mas essa caneta aqui, ó, ela grudou a ponta aqui. Olha, meu irmão, como ficou. Fiquei tentando tirar. E ela grudou aqui. Tá, eu vou deixar assim por enquanto. E vou usar outra ponta, mas... Por isso que a minha mão tá assim, imunda, tá? Gente, eu acho que essas cores que eu escolhi tá uma coisa, assim, bem botânica, né? Uma coisa bem... Aquilo que tá dentro do meu pequeno coração. Vocês podem ver que... Quem me conhece sabe. Até aqui em casa, eu pintei bastante coisa dos móveis com essas cores, né? Eu gosto desse tema meio floresta e tal. Então... Uma floresta mista, que eu diria. Então, acaba que... Acabou saindo, né? Porque a arte nada mais é que isso, né, gente? Você expressar aquilo que tem dentro de você, até mesmo com cores. Mas não era exatamente o que eu gostaria dessa vez. Então, eu acho que talvez eu não vá pintar esse bicho de vermelho. Talvez vai dar uma destoada, sabe? Vai ficar uma coisa bem diferente. Eu queria uma coisa diferente, mas... Qual a impressão que vai passar? Se eu passar um rosa? Se eu passar um vermelho, ele vai ficar uma coisa também bem clássica, né? Agora, um rosa, ele já vai dar uma destoada. Imagina se eu pintar o céu de roxo também. É um roxo meio pastel. Vai ficar totalmente diferente. Vai ficar uma coisa mais esquisita. Eu acho que vai combinar mais com essa ilustração. Vou arriscar fazer esse bicho rosa, que é bem inusitado. Vamos ver. Nem vou testar, gente. Vamos que vamos. Peguei o rosa mais, assim, chamativo que eu tenho aqui. Pra não ficar uma coisa muito tradicional, né, gente? Bosque, chapeuzinho vermelho. Uau! Ela estudou tudo o livro ali de cores e faz um negócio tradicionalzão desse. Vamos ser mais ousados, né? Pelo amor de Deus. Ó, eu acho que caiu bem. Tipo assim, fiz tudo meio uma floresta bem tradicional. E aí eu vou colocando destaque nesses bichos. Tipo, nesse corvo eu não vou fazer ele preto. Eu poderia colocar nele uma cor esquisita também. Tipo, um corvo rosa. Pra mostrar que é dele. Aqui é desse bicho estranho. Esse rosa ficou meio vermelho no fim das contas, né? D'rgh! Mas eu acho que se eu fizer uma noite diferente, tipo, esse tom aqui, ó, atrás. Vai ficar muito doido. Tá? Essa aqui vai ser uma noite roxa. Vamos ver o que que vai dar. E aí depois eu pinto o resto dos elementos com cores que destaquem. Pintei a base do céu. Acho que eu acertei a cor, gente. Mas ainda assim... Só tá a base, tá? Já já vou dar uma caprichada maior nesse céu. Eu acho que não tem uma cor, assim, que tá dando um pop, sabe? Tipo, um pá! Uma cor vibrante. Eu achei que seria esse rosa aqui que eu passei nesse bicho. Mas não deu certo. Então, peguei aqui uma Sharpie marca-texto pra pintar ele, né? Ó, era isso, gente, que eu tava precisando. Uma marca-texto, ó. Que é a cor pá, entendeu? Só que o problema é que essa câmera, ela não pega, gente. Eu vou mostrar com o celular, então. Que é, tipo assim, uma cor bem... Que é a área de olho, sabe? Cor de marca-texto, tá? Meio laranja, meio tangerina aí pra vocês, eu acho. Bom, no final, quando eu terminar, eu mostro com o celular a ilustração inteira. Daí vocês vão ver. Ó, eu acho que agora deu uma acendida no desenho. Sei lá. Tem a mão dele aqui também. Eu queria que desse um destaque, entendeu? O chifre e tal. Hum! Tá, gente? Eu adicionei umas nuvens pra dar um contraste, porque eu achei que tava meio esquisito, né? Tô feliz com essa pintura. Ainda não, mas eu falo pra vocês sempre que o desenho só termina quando eu falo que acabou. Então, tá ficando melhor, né? Ainda vou passar um lápis de cor daqui a pouco pra dar um contraste maior. Tá. Eu acho que pelo fato do desenho ser à noite, me dificultou um pouco pra conseguir contraste. Então, eu tô tentando buscar esse contraste com essas cores, assim, nos personagens principais, essas cores claras. Tipo, agora eu peguei esse amarelão aqui pra fazer essa fumaça que tá parecendo uma lâmpada, né? Então, vou tentar manter assim. Se ficar feio, a gente cobre. Como se fosse uma lâmpada iluminando tudo. Sei lá, gente. Não sei, não sei. É! Acho que eu acabei usando muita cor, né? Não sei, pessoal. Tá faltando poucos elementos aqui pra pintar. Eu acho que... Não sei se eu tô feliz 100% com esse desenho aqui, mas eu vou tentar salvar ele, tá? Tipo, eu não sei que cor... Os cogumelos, por exemplo. Se eu pintar de laranja, vai ficar esquisito. Neo? Não, acho que... Talvez não fique, né? Porque também não quero pôr mais cor ainda. Eu acho que vou fazer tudo que eu quiser que tenha um contraste. Vou fazer laranja. Agora, isso aqui, gente. Essa fumacinha... Ai, sei lá. Não sei se ficou bom dessa cor. Talvez eu arrume. Mas esses cogumelos aqui, eu vou fazer laranja mesmo, vai. Muito que bem. Eu terminei, entre aspas, as bases, gente. Com caneta e tal. Mas eu ainda não. Caneta e... Esses aqui, gente, que salvaram. Tá? O desenho. Eu acho que esses aqui deram o destaque que eu tava precisando. Senão ia ficar uma coisa muito, sabe? Não ia ficar o resultado que eu queria. Agora, gente, eu vou finalizar com os lápis de cor, tá? E aí, que o bicho vai pegar. Por quê? Porque eu quero trazer uma vivacidade maior, uma profundidade maior. Não necessariamente eu precisaria fazer isso. Mas eu quero deixar um desenho bem pintadinho. Falar bem o meu melhor. Se não ficou o suficiente, é porque... Eu valhei miseravelmente. Mas eu vou tentar, tá? Tipo, quero colocar sombreado em algumas partes. Que eu pintei, por exemplo, cogumelos todinhos de uma cor só. Porque eu queria depois colocar um pouquinho de sombreado com lápis de cor. Entendeu? Fazer umas maluquices aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas assim, eu, analisando esse desenho aqui friamente, esse estilo de desenho, ele é um desenho pra você pintar com poucas cores, se você quiser uma coisa bem doida, sabe? De preferência, você colocar uma cor clara no fundo, que não foi o caso, né, do que eu fiz, porque eu escolhi um desenho à noite. E bem coloridão, igual na capa. Eu tentei fazer uma coisa mais neutra, e não sei se combinou tanto, mas foi só o primeiro desenho. Foi um teste, né? Se eu tivesse escolhido só a cor viva nele, tipo, pimba, 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 um montão de cor viva, ia ter ficado outro desenho. Mas sei lá, eu não acho que tá terrível, não. Eu acho que tá chamando atenção, ainda tá bonito. Eu vou trabalhar bastante sombra aqui nele, com vermelho escuro. Eu não queria pintar ele de vermelho, era pra ser um rosa, né? Mas tudo bem, vamos parar de chorar e vamos tentar arrumar isso aqui. Gente! Coloquei um efeito aqui, saindo dessa... Esse treco aqui que ele tá na boca. Como se fosse uma luz, sabe? Daí eu coloquei um pouco de luz no rosto dele, e eu achei que deu um ar muito mais mágico, tá vendo o que eu falo pra vocês? O desenho só acaba quando eu falo que acabou. Olha como ficou mais legal. Acabei o desenho. Falei pra vocês que eu ia mostrar com o celular, pra ver se pega um pouco melhor esse laranja, né, gente? Ó. Ah, eu dei... Deixa eu tirar essa folha daqui. Vamos ver se borrou mais. Não. Ah, gente, ficou bonito, vai? Eu caprichei. É um desenho diferente do que eu tô acostumada a pintar, né? Então, por isso que eu tive ali uma dificuldade com as cores no começo, eu acho que se eu pintasse ele só com cores assim, ó, porque, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. Cor de arco-íris, por exemplo, funciona muito pra esse tipo de desenho. Tá vendo que eu queria fugir um pouco do óbvio, igual o da capa. Tem um lugar que eu sempre vou aqui perto, de onde eu moro, que é uma montanha. E nessa montanha, eles têm uma loja lá de antiguidades e tal, e aí eles têm os próprios desenhos deles nas paredes, e também eles vendem uns produtos, tipo imã de geladeira, bóton, coisa pra colocar em jaqueta, e aí é tudo nesse estilo de desenho, e a pintura é assim também. Então, eu quis testar um outro tipo de pintura, e funciona com esse tipo de desenho também, né, gente? Mas não fica uma coisa tão psicodélica, né? Tanto que eu tô pensando até em pintar mais um, só que tipo assim, com cor de arco-íris mesmo, sabe? Ó, porque aqui você pode ver que eles estão com cores malucas, tipo azul e tal, umas partes eles deixam branco, não tá totalmente preenchido, porque senão fica poluído, né? E o meu odeio uma poluída, por isso que eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque eu poluí ele inteiro, não deixei nada branco, e eu consegui mesmo assim ainda dar destaque nos personagens, né, nas coisas principais, que eu achei que valeria a pena dar uma ênfase. Não fiz o óbvio, né, gente? Que seria uma coisa mais assim, né? Esse estilo assim, né? Tá, mas aí, tá, eu fiquei com vontade de fazer uma coisa assim, usando só esses marcateiros que eu tenho alguns aqui. Eu acho que ficaria muito legal pintar todas as bases de marcatexto. Eu não tenho muitos marcatextos, ó. Gente, pra vocês terem uma ideia, esses aqui, Estabilobosa, eu trouxe do Brasil. Tem seis anos que eu tenho e ainda funciona. É muito boa essa caneta, tá? Recomendo. Eu sei o preço hoje em dia, mas quando eu comprei era baratinho. Eu vou usar essas cores malucas aqui pra fazer base, porque esse tipo de cor funciona muito bem pra esse tipo de desenho. E aí depois eu posso incrementar, sabe? Vamos escolher outro. Hoje eu não vou pintar um desenho só, que eu tô com vontade de pintar. Que esse livro que eu falei que era muito legal, fiz com um copinho que agora vamos tentar só com esses marcadores. Marcatextos, melhor. Escolhi esse desenho aqui. Eu vou passar, então, umas cores bem doidas, bem aleatórias. Fiquei com vontade de passar um rosa aqui embaixo. E aí depois, eu acho que eu vou passar um lápis de cor por cima, não sei. Vamos ver o que que vai dar aqui. Combina mais, né? Eu só espero que não transpasse muito, porque, ó, o desenho que a gente acabou de pintar foi justamente escolher um bem na frente. Vamos ver se vai funcionar essa folhinha aqui, não vai transpassar. Eu espero que não. Ó, gente, ficou muito mais condizente com a capa, né? Mas aí também não tá muito original, eu diria. Então, mas assim, fica legal, combina com esse estilo de arte. É mais fácil acertar do que assim, jogando com cores aleatórias, né? Não bem aleatórias, vocês viram que eu estudei e me esforcei bonitinho, mas assim fica mais, não sei, combina mais. Tem algumas cores que combinam mais com esse estilo de desenho. Aliás, algumas cores combinam mais com vários tipos de desenho, tipo, mangá, HQ, enfim, não sei. O que eu pensei em fazer aqui são arco-íris aqui no cogumelo e tal, então eu não vou usar mais as highlighters, tá? Vou voltar para as poxas, para as poscas não, gente, tô com posca na cabeça, eu, hein? Vou voltar aqui para as cupids para fazer como se fosse um arco-íris aqui nessas, parece uma casa colmeia, né? Vou fazer também nos cogumelos como se fossem arco-íris. E o fundo, eu não sei se vou deixar branquinho ou eu pinto de azul, acho que esse eu vou deixar branquinho para ficar mais clean. A arte da capa foi feita meio que mais ou menos assim, né? Daí a pessoa que fez a pintura deixou algumas coisas em preto e branco. Ih, ficou legal. O interessante desse livro aqui é que dá para a gente pintar usando várias paletas, né? Não só esse livro como qualquer outro de pintar. Para a gente ir vendo as diferenças, né? De cor, eu até pensei aqui em mais para frente fazer tipo um desenho, criar um desenho assim bem elaborado, tirar prints, né? Xerox e pintar vários diferentes assim com seleções de cores diferentes, tipo cores mais puxadas para o outono, outras cores mais de inverno, acho que seria uma ideia legal. Ou tipo assim, cores baseadas naquele livro, cores mais, algumas mais assim de parque de diversão, outras de doce, outras cores românticas, acho que seria uma ideia bem legal. Para a gente ver o resultado final, a diferença, posca seca. Começou um calor absurdo aqui, gente. Eu estou com o ventilador ligado porque eu não queria ligar o ar-condicionado, eu fico fazendo um barulhinho meio chato, sabe? E eu gosto de ficar ouvindo os passarinhos e tal. Eu estou pintando aqui, são 6h20 da tarde, então ainda tem passarinho cantando porque está escurecendo mais tarde agora na Califórnia, né? Está escurecendo tipo umas 8h da noite só. Eu amo esse horário, gente, porque dá para fazer muita coisa e você ainda entende que está de dia, o seu cérebro entende que está de dia, sabe? É muito diferente porque tem um outro horário aqui que tipo assim, dá 4h da tarde já está escuro, eu detesto. Eu gosto quando dura bastante o dia, tipo, dá para aproveitar bastante, sabe? mas enfim, começou o verão aqui, eu estou numa vibe verão, gente, estou querendo fazer alguma coisa de verão, ir numa praia, que tem muita praia, né? Uma piscina, tem uma coisa que eu não gostava quando eu era mais nova, era tipo verão, assim, não é que eu não gostava do verão, sabe? Mas eu não ligava de ir em piscina, ir na praia, tipo, nem ligava. As coisas mudam. Tem muita coisa na minha vida que eu achei que eu nunca ia gostar e que eu comecei a gostar. E essa fase que eu estou vivendo agora é a fase, tipo, maior disso, sabe? De estar estranhando até os meus gostos. Por exemplo, esses dias eu comprei um sapato rosa, gente, como assim, né? Eu encanei com coisa rosa, eu comprei um biquíni rosa, comprei um sapato rosa, enfim, isso é uma coisa que eu nunca me imaginei usando, um biquíni rosa. O arco-íris, ele é assim, né? Depois tem que voltar para a cor de baixo. E eu guardei as canetas, der, que eu estava usando. É, para esses desenhos, assim, meio malucos, cores de arco-íris combinam muito, né? Falo sério. Se eu tivesse só usado as cores de arco-íris, já daria certo aqui. Nem precisaria desses tons aqui. Ficaria bem legal. Terminei! Tá, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui básica. Vou mostrar com o celular, ó. Ficou bem mais vivo, né, gente? Agora, eu não usei lápis de cor também, tá, gente? Eu preciso fazer uma coisa mais... Igual eu vejo as artes nesse estilo. E assim, com a pintura mais do estilo que eu faço. Eu ainda gosto mais do estilo da minha pintura, porque senão eu não escolheria esse estilo aqui, né? Não... Mas foi legal usar outras cores, uma coisa mais psicodélica que tenha a ver aí com o livro. Mas, é muito interessante também, porque a gente pode usar vários tipos de pintura, vários materiais para esse livro aqui, e pode estudar muito nele. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês querem que eu pinte mais desenhos desse daqui? Vocês querem ver eu criando minha própria ilustração maluca nas páginas que tem? Ó, por exemplo, quer que eu crie aqui a minha criatura assustadora? Deixa aí nos comentários que eu volto e desenho, tá bom? Não esquece, por favor, de deixar o like no vídeo, se você assistiu até aqui também, deixa um comentário bem legal aí para a gente conversar. Me conta se você gosta de pintar, se isso daqui é bom para você, se faz bem. para mim é muito legal, gente, porque além de eu estar trabalhando também eu relaxo minha cabeça, eu estava com a cabeça meio cheia, então esse aqui é um tipo de vídeo que eu gosto de trazer às vezes até para eu ir relaxando também, porque não preciso prestar tanta atenção no desenho, só que desenho já é relaxante, mas sei lá, pintar livro é mais relaxante ainda. E se você assistiu até aqui, eu duvido que você já assistiu esse vídeo aqui, que foi um dos últimos que eu lancei. Fiz um tour numa loja de materiais de desenho profissional bem legal aqui da Califórnia, comprei algumas coisinhas que eu vou testar futuramente no canal também, vai lá assistir, beijo! Fui!